Olá meninas e meninos, aí voltamos de volta, joinha com você, bacaninha desse lado aí assim, gente, ó, vem cá, deixa eu te dar um abraço, vem cá, nossa, fiquei bem apertado assim, quanto tempo, né, não vem aqui, né, faz um chiquinho de tempo, né, nós estamos cheio de coisas pra contar, né, cheio de novidades, opa, pera aí, ó, pra quem tá aí chegando agora, ó, muito prazer, eu sou a Dani, seja bem-vinda pro nosso canal, pra nossa casa, nossa família, nosso tudo, tá bom? E hoje vai ser mais um vlog, assim, nós vamos conversar um pouquinho, que Deus tem preparado as nossas viagens, né, nós estamos passando a Bárbara do Oeste, né, lá na Estilotex, né, fomos no ateliê da TV, junto com o Doutor, fizemos também um programa lá na Live ao Vivo, com a Lili, no Arte que Faz, né, fizemos um tour bem gostoso, bem bacaninha, e gente, ó, e por isso, é, eu vou pôr tudo agora, uma sessão de fotos aqui, e vou conversando com vocês, e vou mostrando os passo a passo das fotos aqui, onde a gente passou, foi muito gostoso, né, então lá a gente teve ideologia diferente, que eu nunca nem tinha me maquiado, maquiar mesmo, né, então eu me achei incrível, achei eu bonitinha, né, então pra fazer os programas tinha que ficar bonitinha, né, não podia ser de qualquer jeito, né, e a Ju, da Estilotex, o pessoal da Estilotex que me abraçou, me acolheu, foi comigo em todos os lugares, estávamos sempre juntos, e olha, só louvar e agradecer a Deus por toda a preparação que o Senhor tem feito aí pra gente, né, só tem que agradecer, tá bom? Então, vamos lá pra uma sessão de fotos aqui agora, que eu vou pôr pra mostrar pra vocês, vocês vão acompanhando tudo aí, certinho e pertinho, espero que vocês gostem de ver nossas fotos aí, tá? E logo nós vamos começar a fazer os vídeos também, mostrando pra vocês os nossos trabalhos também, né, ó, tá vendo, além do César Caixa, chegamos, ó, tá meio que bagunçada ainda, agora a gente vai começar a organizar e colocar as coisinhas em ordem aqui também, né, mas eu vou mostrar as fotinhas pra vocês, tá bom? Bora ver a fotinha? Bom, gente, ó, deixa eu mostrar que nós já estamos pegando viagem, né, mais no meio da viagem, eu passei mal, tive que, nós tivemos que entrar lá em Perdeneiras, eu tomar um sorinho, um pão, um café e ir embora, né, aí nós já estamos chegando no hotel e cedinho a Ju pegou nós pra viagem, aí nós já chegamos na TV Gazeta, né, junto com a Ju e ela cuidou bem de nós, aí nós nos corredores fazendo arte, né, a maquiadora, gente, que incrível, olha ela aí, ó, me deixou bem bonitinha, aí é na TV Gazeta, né, e a gente tava se preparando, se ajeitando lá pra gente fazer o programa junto com o Dotan, né, olha só que bonitinho que eu fiquei, né, aí, gente, é no estúdio lá, da gravação, que legal, olha só o Dotan, ele é bem animado, bem feliz, o Ben também, né, aí o Ben, tirando uma foto de acolho, né, e as meninas foram bem bacanas, encontramos também alguns irmãos lá, ó, que legal, né, família grande, aí em outro estúdio, junto com a Claudinha, nós fazemos os vidinhos, né, olha só que parede bonita, gente, pintado, nossa, olha só, o Dotan pequenininho aí também, bem bacaninha, né, e olha só, essa foto foi tirada pelo meu amigo Gabriel, ele é incrível esse Gabriel, hein, tirou uma foto super incrível, e aqui nós já estamos na Estilotex de volta, ó, aí as cozinheiras lá da Estilotex, a Cássia, minha amiga Cássia, aí são a turma aí do escritório, né, da contabilidade ali, a Simone, a Simone, a galera aí da Estilotex, ó, estão todos ali da parte do escritório, né, e aí é eu, com a boca aberta, né, aí, ó, fomos dar uma volta no shopping, pra nós jantar gostoso, né, que lógico, nós tínhamos que jantar gostoso, né, né, voltando pro hotel, novamente aí com a equipe da Estilotex, andamos bastante, olha, gente, que chique, na nossa mesa, aí nós voltando de novo pro outro dia pra São Paulo de novo, aí dentro do elevador, que nós íamos fazer o programa com a Lili, olha, essa menina é incrível, gente, é uma maquiadora também, que cuidou muito bem de mim, e aliás, ela fez um trabalho incrível, né, deixou muito bonitinha, olha a Lili aí, eu e a Lili, aí, ó, tava bebendo um golinho de café, um café pra acordar, olha, eu e o Ben, e o uniforme da Estilotex, né, eu e a Lili também, gente, que lindinha que eu fiquei, olha, toda a equipe aí, olha nós já aí no, na bancada aí do Arte que Faz, né, e logo também, à noite, quando chegamos, fomos conhecer o restaurante aí, La Fúria, né, comemos muito gostoso, olha a minha amiguinha aí, a Nicole, é, ela, é, toma conta ali também, ela que fez um tour ali com nós, hein, bem bacaninha essa menininha, hein, abraço, e aí nós estamos na La Fúria, comemos muito gostoso, gente, olha a minha amiguinha aí também, né, aqui no outro dia, gente, onde nós fomos fazer um tour pela Ingoma Teste também, que faz parte da Estilotex também, aí a equipe aí, tá, as meninas, a Adriana Vitti, né, a Vânia ali, a Toledo também, a Sol, a Ju, né, o Carlos, né, o Renan, Renan, ia falar, Gia, mas é Renan, né, e aí nós quatro novamente aí, ó, na Estilotex também, o pessoal da Estilotex nos abraçava todo mundo, e aí, fim. E aí